É... É... Qual vou deixar aqui, ó? Porque... É... Deixa Pante Poxa Poxa Poxa, mãe Não tem papo dele Então, a gente vai pegar no Google, né? É... Bom dia, galerinha! Hoje o papai do Lucas E o Lucas vai colocar o contato aqui do Do... Do Bart Simpson, tá? Então a gente vai aqui primeiro Nos contatos A gente vai digitar o número dele Né? Então é... Primeiro a gente vai aqui É... Digitar o contato Anze... Quarenta... Sete um... Zero nove... Zero oito... Novo contato, né? Bart... Simpson... Que a gente vai colocar A foto do Bart... É... Né? Então, galerinha... É... Você pode recortar a foto... É... Sempre dá... Prioridade pro rosto dele... É... Certo, Lucas? Certo... Aí a gente aperta o Inconcluído... Certo... É... Aí tá aqui o rosto... O contato... Né? Do Bart... Telefone dele... É... Certo... Aí a gente... Salva a galerinha... É... Tá bom? Não... Aí agora vai fazer o que? Vai ligar pra ele, né? É... Eu não... Eu não sei... 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 Poxa, pai... Ó... Tá frito... Não... Não é? Digita Bart... É... Tchau... O galerinha... Vamos colocar... Vamos ligar pra ele... Este número de telefone não existe... Ixi... Ele... Ele se ligou, galerinha... Ele se ligou... Mas ele falou com você, né? É... É... Ele falou bom dia... É... Então galerinha... Quando vocês quiserem... Aprender o novo... Este número de telefone não existe... Oi galerinha... Não atende... Calma aí... Vou colocar no whatsapp dele, é? Cortado aqui, ó... O galerinha... O Simpsons Bart não é... É... Então... É... Mostra... É... Com o Simpsons Bart, é? Porque... É... 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 Porque eu não quero, é? Então... É... Então... É... É... O simpsons Bart, é... É... contato dele é... contato ele é... contato dele é... é... Samuel! Samuel! E a galerinha? E a galerinha? Então, joga a galerinha e fica com Deus! Uhuuu! Fez o vídeo? Fez!